Não posso mais ficar aqui sozinho Esperando por você Acostumei ficar sem teus carinhos Aprendi a viver Na solidão a gente busca por Em outra pessoa Dispenso seu cinismo, pois agora Estou numa boa Nunca mais Eu vou ter que aguentar suas ofensas Outro amor irá suprir minhas carências Tudo que você um dia me negou Nunca mais Você vai ver o meu rosto assim tão triste Chorando por um amor que não existe E se existe um dia acabou Suas críticas mudaram minha vida Seus desprezos me fizeram enxergar Eu não posso ser assim Tenho que cuidar de mim Eu vou mudar Procurei o lado bom da nossa história Que as vezes se apanha pra aprender Todo erro tem seu preço Mesmo assim lhe agradeço Aprendi com você Nunca mais Eu vou ter que aguentar suas ofensas Outro amor irá suprir minhas carências Tudo que você um dia me negou Nunca mais Você vai ver o meu rosto assim tão triste Chorando por um amor que não existe E se existe um dia acabou Suas críticas mudaram minha vida Seus desprezos me fizeram enxergar Eu não posso ser assim Tenho que cuidar de mim Eu vou mudar Procurei o lado bom da nossa história Que as vezes se apanha pra aprender Todo erro tem seu preço Mesmo assim lhe agradeço Aprendi com você Aprendi com você Aprendi com você Que as vezes se apanha pra aprender